E aí galera, bem-vindos a mais um dia no meu canal Estamos aqui na casa do Lucas Aqui no Brasil, na casa da mãe do Lucas Porque não é, mas é a casa do Lucas E simplesmente eu gravei o dia inteiro pra vocês ontem Aí eu descobri quando eu fui editar Que todos os áudios Estavam corrompidos Porque eu comprei o microfone novo E ele veio quebrado, então Esse aqui é o quarto do Lucas Que eu não mostro pra vocês ainda, quarto antigo dele quando ele era mais novo Cara, aqui a gente já Passou uns dois anos da nossa vida, amor Juntos Mais, três, quatro anos Uns quatro anos da nossa vida juntos aqui Uns quinze e uns dezenove Até a gente ia pros Estados Unidos e a gente morava aqui Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Ele é pequenininho, tem uma TV, uma caminha Queen, armário Ele tem nossa fotinha quando a gente começou a namorar Que eu dei de um ano de namoro, não sei Eu dei pra ele esse quadro Armários Nossos computadores pra trabalhar ali E o Luke E aí amor Como você tá Ajeita esse cabelo aí Eu Tô Com um pão de queijo no joelho O teu joelho ele não quis mais brócolis Ele quis pão de queijo dessa vez Foi É porque ele tá no Brasil, né Entendi Mimita aqui com a gente Mimindo como sempre, né Bora Eu tô indo fazer meus cílios Pra ficar cíliuda Porque eu tô sem cílio nenhum E eu não aguento mais Eu preciso colocar cílios E é isso, gente Vocês vão comigo Bora Ok, galera A gente tá indo agora no mercado A gente tem que fazer umas compras A mulher que trabalha na casa do Lucas Já fez pra gente Carne, frango Arroz, batata A gente tem que comprar agora peixe Que é uma das refeições dele Aveia E algumas coisinhas mais Que a gente vai mostrar tudinho pra vocês Mas é isso, gente A gente tá indo agora fazer umas missões também Ele tem que comprar um chip pro celular dele E o que mais que a gente tem que fazer É ir na farmácia É isso E a gente tem que comprar creatina O que a gente não deu na mala Pra gente trazer a da Drago Mas eles estão enviando pra cá E a gente vai usar a deles Porque a gente ama o ATP Force Que tem muito, muitos compostos Que a gente precisa Principalmente de taurina e até pelo efeito Isso Então a gente vai comprar uma só pra quebrar o galho Enquanto não chega Mas Nosso pedido tá chegando Gente Seguinte, estamos aqui na academia Na Bodytech Eu tô gravando aqui Eu não gravei o dia inteiro pra vocês Mas a gente foi na sua mercado A gente foi na farmácia Eu fui fazer a minha O cirurgião plástico Eu vou fazer a minha rinoplastia Hoje o dia tá muito corrido A gente não parou em casa Porque discordou tarde Porque a gente foi dormir tarde ontem Mas A gente conseguiu fazer a dieta A 100% Eu tenho que fazer mais 3 repetições Chegando em casa Mas é isso, gente O dia tá corrido Eu não tô gravando tanto pra vocês Tô fazendo um treino de Ternas E é isso Chegando em casa Eu mostro pra vocês a próxima repensão Ok, galera Tô aqui nesse Fabio Leste Que eu consegui O contato Olha aqui como ficou lindo Os cílios Amei Não sei quanto tempo vai durar Mas eu acredito que eu volto aqui Daqui a 15 dias Novamente Pra fazer a manutenção Porque a gente viaja de A1 Então eu tenho que refazer Antes de viajar Mas é isso Agora a gente tem que almoçar E o Lucas tem uma ressonância magnética No joelho pra fazer E é isso Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco A próxima refeição Ok, galera Agora a gente tá aqui no médico Esperando o Lucas fazer Uma ressonância magnética No joelho Porque ultimamente Ele tá com muita dor no joelho Então Ele tem que fazer agora Nos dois joelhos E amanhã de manhã Sete e meia da manhã A gente Vai fazer Uma consulta Com o médico Pra ver qual é o problema Afinal Nesse joelho dele Porque ele Nunca fica bom do joelho Então O negócio pode ficar sério E ele não tá conseguindo treinar direito Perna Então A gente tem que correr atrás disso Ok, gente Acabamos de sair Do médico Do médico não A gente fez o Como eu falei pra vocês Essa ressonância do Lucas A gente ficou simplesmente Três horas Pra pegar essa ressonância E deu o que, amor? É Condromalácia Primeiro grau E Tendinite também Tendinite na É Logo abaixo da patela No tendão Então Assim É algo simples Mas Que precisa Precisa cuidar Porque é uma inflamação Tem água Ali no joelho Então A gente precisa desinflamar Pra poder sair isso Fazer o tratamento certo Com o anti-inflamatório Ou a ortopédia E amanhã A gente vai no ortopédista Levar O O O O laudo A gente não A gente não sabia Que demor Quer dizer A gente sabia Mas a gente não tava acostumado Porque faz quatro anos Que a gente não vem aqui Que demorava tanto Pra ficar lá no médico Esperando O exame sair Mas Faz parte Né É Mas assim A gente tem A gente tem A gente tem Sorte Que a gente conseguiu O laudo No mesmo dia Geralmente Demora Um dia Se você tem o laudo É porque assim Ele literalmente Conseguiu tudo isso Hoje A gente conseguiu tudo isso Hoje Porque o meu irmão é médico Minha mãe é médica E a gente consegue Muita coisa Com facilidade Eu sei que muita gente Não consegue isso Então a gente tem Que agradecer a isso Né A gente Amanhã 7h30 da manhã A gente tem médico Já Então Bora pra guerra Bora curar Esse joelhinho Desse menino Partiu casa agora Que a gente tá morrendo De um E galera Próxima refeição Tô fazendo Já cheguei em casa 30g de aveia Um scoop de whey De cookies and cream E 4 moranguinhos Que eu consegui comprar Aqui eles vendem Na rua Os moranguinhos Saiu a 10 reais Cada morango Vou comer isso aqui E partir pra academia Ok galera Novamente Cheguei aqui Na esquerda Sozinha E Cara Não dá pra gravar o treino Pra vocês É muito complicado Porque aqui Aqui é muito limitado Os aparelhos É muita gente junta Aí a gente tem que ir rápido É tipo Muito diferente De como a gente tava Treinando lá nos Estados Unidos Mas Eu vou tentar gravar Quando o Lucas estiver aqui Hoje ele não veio Porque hoje é dia off Desde o treino Mas eu vou tentar gravar Se ele estiver aqui Algum treino com ele Pra ficar mais fácil Pra gravar E é isso gente Eu não treinei Tipo assim Eu treinei bem Mas Ainda não tá comparado Com o meu treinamento Lá nos Estados Unidos Não sei porquê Mas assim Eu tô me adaptando Às coisas aqui A como a gente está Nossa rotina Tá muito puxada E é isso gente Todo dia a gente tem que ver a família Todo dia a gente tem que fazer coisa Então não tá a mesma coisa Mas assim que ficar mais estabilizada Nossa rotina é voltar Assim como era lá A gente precisa voltar Com tudo A gente tá comendo Pocinho a menos Vou começar pra vocês Mas Eu tô fazendo de tudo Pra comer 100% Na minha Assim A dieta tá em dia Mas A quantidade Às vezes Fega um pouco Mas é isso gente Vou mostrar Assim que eu chegar Na casa da minha mãe Que a gente vai fazer Vou fazer o postreino lá Vou fazer o postreino lá E é isso Ok galera Já são meia noite Já chegamos em casa E sempre nos estão fazendo Nossa última refeição agora Meia noite Sim Mas estamos fazendo Tô comendo aqui Um scoop de whey Batido com água Literalmente Bem pouquinho água Pra ficar De uma papinha E as 100g De abóbora Que eu tenho É isso É isso minha refeição E a do mozão Tá bem bonita Né mozão Tá Você precisa de um garfinho Uma faca Meu anjinho Você pega pra mim Por favor Um garfinho Uma facinha Qual são as chances De comer um negócio Desse aqui Sem sujar Ah amor Suje Mano parece Eu juro Vendo esse negócio Parece um donut Parece um donut Parece um donut Isso vai ser gostoso Mas é isso gente A gente vai comer agora Eu vou tomar um banho Desde que eu treinei Eu não tomei banho Porque a gente tava conversando Com a mamãe A gente tava conversando Com a mamãe Tava tudo lá Então É Eu vou terminar o vídeo Pra vocês amanhã De manhã Eu quero falar com vocês Um pouquinho De como é que tá sendo As estratégias aqui O que a gente tá fazendo E é isso Vejo vocês amanhã E terminar esse vídeo E editar pra vocês Ok galera Já chegamos aqui Na casa do Lucas Vocês podem ver Meu cabelo tá horrível Eu tenho que fazer Uma hidratação Esse cabelo Mas eu vou mostrar O que eu vou comer Pra vocês agora Uma veinha Com um scoop De whey da dragon De cookies Que a gente trouxe Vou misturar isso aqui E o Lucas achou Esse creme de arroz Que tem aqui nos Estados Unidos Que é esse aqui ó Que é sem açúcar Que é de criança Aí eu coloquei Um moranguinho em cima E olha o que eu achei Também aqui gente Que é uma Doce de leite fit Literalmente As macros são 6 gramas de carboidrato E 40 calorias Muito, muito boas calorias Então é isso gente Vou finalizar o vídeo pra aqui Que hoje a gente tem Muita coisa pra fazer Eu tenho que editar esse vídeo Pra vocês hoje Que eu prometi Eu espero que vocês tenham gostado Deixem um like Deixem ideia do que vocês querem ver Pros próximos vídeos E é isso Eu peço desculpas antecipado Que esse vídeo tá sendo meio curto Mas eu vou integrar muito Tipo assim Eu tô me esforçando muito Pra integrar pra vocês Porque a nossa vida aqui Tá muito, muito corrida E os próximos Eu vou tentar mandar alguém Pra editar Porque tá muito difícil Pra eu editar Pra vocês Mas como eu quero postar hoje Eu mesma vou editar Tenho que responder cliente A gente ainda tem um monte de coisa Pra fazer hoje E é isso Beijo E aí E aí Se inscreva no canal.